E aí galera, dia é boa? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e saiu aí o evento de previsão das preliminares de SWC, certo? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês aí em quem eu votei e o porquê e falar um pouquinho aí sobre os competidores, tranquilo? Então, aperta o cinto, segura a emoção e simbora pra mais um vídeo. Então galera, e como eu falei pra vocês, temos aqui o evento em cronograma da primeira semana de preliminares, certo? Aqui é o preliminar, semana 1 é o Ásia-Pacífico e a América, tá? Dia 1, que vai ser agora dia 24, acredito que sábado, né? Aí às 3 da tarde e dia 2 aí, acredito que seja sábado e domingo, né? 24, hoje é 21, né? Acredito que seja isso, 24 e 25 aí, certo? 24 e 25 do 7 no caso, tá? Então aqui, pá pá pá, o Ásia é o grupo, tá? Dessa forma, onde temos aí o Charme contra o Fobaby. Vamos aqui, o Lucky God contra o Jack, o MDBB versus Song e o Juan contra o Second Baby. Mas isso aí não me interessa muito, o que me interessa mais é esse daqui. Se é daqueles ali, eu conheço pouco, então vou votar mais nos que eu conheço mesmo. Mas aqui sim, são competidores que aí eu conheço a grande maioria, sei quem é forte e quem não é, tá? E sei quem tem o potencial aí também de chegar mais longe possível. Tendo em vista que já enfrentei vários aqui muitas vezes e também já vi batalha deles, tá, pessoal? Hoje a gente começa aqui, aproveita, deixa o like, se inscreve, não for inscrito. Compartilha com seus amigos aí pra ver se a gente consegue aí o máximo de premiação possível nesse evento, tá? Então aí dá essa moral pra nós, tá? Então vamos lá. Temos aqui no dia 1, logo de cara, temos o True Whale contra o Carioca. Depois temos o Cheesy versus o Dustin, temos aí o Zefarius versus o Big V, o Fenty Memory versus o Diez, de JSS, pronto. E no dia 2 temos aí o Josef versus o Mikaelian, temos o Topa V versus o Madrinden, Madrinden, é! Temos aí o Tiger versus o D-Make e temos por última batalha aí o Thompson versus o Firas Firas, tá? É uma batalha bem interessante e vamos ver aqui um pouco, saber um pouco sobre os competidores. Daí você tira suas dúvidas e deixa aí nos comentários, aproveita se você concorda comigo ou não, como foi sua votação, beleza? Temos aí o True Whale versus o Carioca. True Whale aí que já chegou algumas vezes aí na final da taça, taça não, do campeonato Legend, certo? Onde são os quatro melhores da Cisna. Já chegou algumas vezes, apoiou praticamente todas as vezes, porém na última agora ele conseguiu sim levar a taça pra casa e ficou aí com o atual campeão Legend aí da Cisna, tá, pessoal? No caso da Cisna 17, né? E temos aí o Carioca que foi aí o nosso BR representar aí a Aná, no caso aqui, nas preliminares aqui da Copa América, tá, pessoal? Tivemos também o Igor S que foi chamado também, com motivos que não me interessa ali, o Igor, ele não quis participar, tá? Mas temos aí o Carioca versus o True Whale, uma partida bem bacana, bem interessante. O Carioca aí que conseguiu sua vaga lá por merecimento. O True Whale, como eu falei pra vocês, é um cara ali que vem tentando ali já há bastante tempo a questão da taça Legend, mas é que acabou conseguindo na última Cisna. Então, vai ser difícil, acredito que não vai ser uma partida fácil, como nenhuma partida que vai ser fácil nessa Copa América, eu tenho certeza, tá? Mas eu acredito que o Carioca tem a chance, sim, de vencer aí o True Whale, sem sombra de dúvida, tá, pessoal? Então, aqui, minha votação vai para o Carioca aí, dando aí esse voto de confiança aí, confiando plenamente que ele pode, sim, vencer o True Whale, tá? Embaixo aqui temos o X e o Dustin. O X aí, pra quem pode olhar lá também, no Rank, lá, Legend, o X já foi campeão também, tá, do torneio Legend, tá, pessoal? Então, é um cara bem forte, um cara aí que não dá pra se brincar, já enfrentei ele algumas vezes, da mesma forma que eu enfrentei o Dustin. Não sei se ele tá mais na Calibre, se nem se a Calibre existe mais, porém, esse Dustin era um dos caras bem forte da Calibre, tá? Enfrentei ele algumas vezes, tem lá uns LD e tal, ó, aqui não tem LD, né? Então, o Dustin aí também que é bem forte, acredito que seja uma batalha puxada, mas a minha votação aqui vai no X, acredito que ele tenha mais potencial de vencer o Dustin, tendo em vista que eu já enfrentei os dois, já vi batalhar dos dois, e realmente eu acho que o X tem ali uns movzinhos, acredito que um pouquinho, talvez, mais runado, um draft melhor, então, é por isso que eu vou ficar com o X, tá? Temos aqui o Zé Faro e o Big V, Zé Faro aí já participou mais de um S, é, aliminatórios de SWC também. O Big V, eu não conheço o Big V, não sei quem é direito do Big V, tá? Não vou mentir pra vocês, mas o Zé Faro sim, é um play, um membro forte ali, se eu não me engano, dá uma lista. É um cara bem forte, já participou de outra, de outras eliminatórias, e eu vou ficar aqui com o Zé Faro, tá? Pode ser até que o Big V seja mais forte do que ele, mas eu vou ficar aqui na minha votação com o Zé Faro, tendo em vista que é um cara que eu conheço mais, e o Big V eu não conheço direito quem é, tá? Temos o fake memory e o Jazz, Jazz, uma coisa assim, certo? O fake memory que muita gente deve conhecer, já enfrentei algumas vezes também, é um cara que tem um nível de runas bom. Você percebeu o nível de runas de um cara, quando você enfrenta ele pra mais de uma vez, então você vê ali que ele tem um speedzinho ali, diferenciada, nos moves de base bem forte, ou se não, bem runado, bem rápido, e por aí vai, tá, pessoal? Então você começa a perceber isso nos moves do oponente, quando você começa a enfrentar ele mais vezes. Então aí o fake memory é um cara forte, o Jazz é um cara que eu já venci várias vezes, tá? Esse cara aí realmente eu já consegui vencer várias vezes, o que não importa em nada, ele viste aqui, ele tá aqui, eu não, mas é um cara forte também, caso não me engano, ele tem ragdoll, tá? Eu não tô bem lembrado desse, mas é um cara também que eu já venci várias vezes, não é um cara tão forte, pelo menos não na minha visão, eu acho que o fake memory tem também um Q a mais do que ele, por isso que eu vou no fake memory, tirando em vista aqui, pessoal, que eu tô fazendo uma análise técnica de caras que eu já enfrentei, caras que eu tô acostumado a ver, e a maioria, todos aqui, eu tô acostumado a ver em ação, já enfrentei também, e por isso que eu tô passando essa visão pra vocês, tá? Então aqui eu fico com o fake memory, temos aí o Joseph e o Mikaelian, o Mikaelian, se eu não tiver errado, é um cara da 6 Swag, tá? Esse nick aí eu já enfrentei, não é estranho, não lembro os picks dele, porém é um cara que, pra estar aqui, com certeza ele é forte, vai ser sim difícil pro Joseph ganhar dele, mas eu vou aqui na minha votação no Joseph, porque eu acho que o Joseph ali, além de ter um nível de runas muito bom, ele tem uma estratégia muito boa, na última que teve, a tomela eliminatória, ele enfrentou o Igor Ez, e eu falei, pô, eu não vou votar no Igor Ez, vou votar no Joseph, por causa que eu acho que o Joseph vai vencer, mas eu vou torcer por igual a esse, que era nosso BR aí, no caso na eliminatória, e foi de defeito, o Joseph ganhou dele, tem visto que o Joseph tem boas runas, e uma boa estratégia que eu falei pra vocês, tem um draft muito bom, tem uma noção muito boa do jogo, e é por isso que ele tá aqui, né? Então, eu vou ficar com o Joseph, outro ser, pra ele vencer aí, o Micaelian, tendo em vista que o Micaelian também é um cara bem difícil de lidar, hein? Temos aqui embaixo o Madridam, eu não sei quem é o Madridam, mas esse nick dele, pelo menos aí, em forma de japonês aqui, ou inglês, ou italiano, espanhol, eu sei que não é, tá, pessoal? Mas aí, é diferentinho aí, esse nick de baixo aqui, eu já vi sim, é um cara forte, tem caras aqui que eu já enfrentei, pessoal, eu lembro do nick, mas eu não lembro em questão de, não posso dizer, de um draft dele, certo? Mas é um cara forte, já enfrentei já sim, esse cara algumas vezes, e não vai ser fácil pro Procavi, não, mas o Procavi, ele tem bastante prós ao lado dele, e tem uns móveis muito bem runados, os móveis do Procavi são muito bem runados, de Valt ali, e Procavi é um cara forte, bem forte mesmo, né? Tanto que nisso aqui não é a primeira vez que ele tá participando, não, tá, pessoal? Já teve várias, várias vezes, e ele participou, e eu vou no Procavi aqui, com a certeza aqui que eu acerto aqui no Procavi, hein? Temos aqui depois o Tiger e o D-Make, o D-Make aí que foi o campeão da última Copa América, Taça América, sei lá, bem forte, tá? Pra quem viu aí, sabe que o D-Make deu show de bola, cara, foi muito melhor do que todos esperavam, foi show de bola o D-Make, porém ele tem o Tiger como oponente, cara. Pra quem é jogador mais novo, pode até não conhecer o Tiger, mas quem é lá dos tempos antigos aí, que nem eu, o Tiger já teve vários e vários Legends na arena, se eu não me engano, também já teve Legend ali no... Quando não tinha o campeonato Legend ainda na RTA, tá? Eu não tô bem lembrado, mas o Tiger é um cara bem forte, com nível de runas muito alta, bons móveis, se eu não me engano, ele tem o RAM e vários outros móveis, tá? É um cara muito forte, de fato é muito forte, porém ele costuma pipocar, não é a primeira vez que ele também tá participando, não, de campeonatos assim, não, mas ele costuma dar uma pipocada. Eu vou ficar com o Tiger, tá? Apesar que eu sei que o D-Make pode dar um bastante trabalho, pode até vencer o Tiger, mas dessa vez eu vou apostar nele, porque eu sei que o Tiger é um cara forte, e se ele não pipocar, ele tem grandes chances de levar esse campeonato, essa taça aí, sem dúvida, já, pessoal. Realmente é um cara muito forte, com nível de runas muito alto. E por último, temos aí o Proxin, ou o Thompson. Vamos sair, que é um... Nossa, pra quem não conhece o Thompson, ele foi o vice-campeão do SWC, né? Perdendo pro Lester aí, em uma das edições. Mas é um cara muito forte, nível de runas muito alto, estratégia muito boa, bons LDS, bons elementais, bons tudo. Então, é um cara realmente, talvez o favorito a vencer isso daqui, tá? Porque realmente, cara, ele é bem forte, já enfrentei ele algumas vezes, venci algumas vezes, perdi isso, ou perdi outras. E nessa, vai e vem, você percebe o jogo do cara, você vê outras batalhas dele, e dá pra ter uma noção boa ali, quanto o cara é forte diferenciado, tá? E ele vai enfrentar aí o Firas-Firas, o Firas-Firas que tá aqui por pura competência dele, merecimento, o Firas-Firas, ele merece estar aqui. Firas-Firas que tentou, muitas vezes aí, encaixar uma compzinha boa, na base da estratégia, não tem ali de tão roubado, tem lá um meu nome, um Daphne lá de escuridão, até me esqueci o nome dele, mas nada tão roubado. Então, ele foi tentando, 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 conseguiu encaixar uma comp bacana, e veio parar aqui. O Firas-Firas aqui é um cara ali que merece, sim, reconhecimento, porém, o Thomas, dificilmente vai perder pra o Firas. Dificilmente, o Thomas aí vai perder pra o Firas, mas o que acontece, eu vou dar meu voto de confiança aqui pro Firas, no caso que realmente é um cara que, eu me identifico com ele, é um cara que vai pra estratégia, que vai tentando counterar, que vai fazendo o seu próprio jogo, e não ali, só esperando que os móveis caiam de paraquedas na conta dele, pra ele começar a fazer alguma coisa, tá, pessoal? Vou no Firas, falei até pra ele que iria votar nele, ele agradeceu, eu vou nele, vou dar um voto de confiança, porém, de todos aqui, eu acho que o grande favorito aqui, pra você, pelo menos pra mim, na minha visão, é o Thompson, e vamos ver ali, né? A gente sabe que isso é a sua opinião, análise aí, dos jogadores que eu conheço, que eu já enfrentei, vocês podem ver que eu não tenho tanta informação sobre todos, porém, já enfrentei uma grande maioria, que nem eu falei pra vocês, com o tempo, você vai percebendo ali o quão diferenciado é cada jogador, tá, pessoal? Essa é a minha visão, vou fazer aqui a votação com vocês agora, pra vocês verem aí quem realmente eu vou apostar, tá? Começando aqui pelo Asia, tá? O Asia aí que você pode vir até e pegar um pergaminhozinho aqui, mas aí que vão passar apenas dois, certo? São apenas dois, e eu vou escolher aqui o Charme, o Charme é um cara forte, e o Luke Good é um cara forte, o Second Baby e o For Baby, tá? Eu vou no Charme, vou no Charme, e acredito eu que eu vá, vou no Charme Second Baby, vamos lá, vamos ver se eu tô certo aí quanto a eles. Eles vão realizar com sucesso, maravilha, e agora a gente vem aqui no América e Pai, vou fazer aqui pra vocês verem justamente o que eu falei. Aqui também tem outro pergaminho pra vocês pegarem, tá? E aqui a gente vai da forma que eu falei e o porquê, certo? Temos aqui, eu vou votar no X, vou votar no Zephyrus, no Fenty Memory, Procavi, a Josef, o Tiger, e... não, de Make não. E o Fieras, isso, o Drido não, o Miquel não, o Big V não, o Jazz não, e o Carioca. Então, esse daí são a minha votação, certo, pessoal? Eu desejo aí uma boa sorte aí pro Carioca, espero que ele chegue o mais longe possível. Não vai ser fácil, como nenhuma outra batalha vai ser fácil, mas espero realmente que ele tenha um excelente desempenho. Aqui, vamos prever que esses daí foram os motivos pelo qual eu fiz a minha votação aqui dessa forma. Se você curtiu, se você gostou, faz da mesma forma, ou se não, se você fez de outra forma, deixa nos comentários aqui pra gente trocar uma ideia aí que realmente quem vai acertar e vai errar mais. A gente sabe que é loteria, tá? Pode dar uma resistência, uma precisão, um proc ali, pode mudar tudo que você imaginou, mas, né, fazer o quê? Pessoal, gostou? Like, inscrição, ajuda demais. A gente tá sempre trazendo esses conteúdos bacanas pra vocês aí, interagindo dessa forma. Vai que a gente ganha uns pergaminhos aí, uns prêmios a mais. Tranquilo? Tamo junto, valeu e... Falou! E aí